Aconteceu no último sábado, na Câmara Municipal de Janaúba, a posse do José dos Santos Neto, o Zezão, que é associado do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. E nós da WebTV Cidade Janaúba estávamos lá e você vai ver agora com o melhor diretor do Norte de Minas. Na tela! A solenidade de José dos Santos Neto, o Zezão, como novo associado correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, foi realizada na Câmara Municipal de Janaúba, no dia 16 de março. A indicação de Zezão para sócio efetivo do IHGMG, Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, foi do escritor Dr. Daniel Antunes Júnior, que esteve presente nesta histórica solenidade. Teve a presença de vereadores, amigos e parentes. Todos reconhecem a importância dessa nomeação para José dos Santos Neto, o Zezão, que é escritor. A importância que a gente percebe aqui, primeiro, pela pessoa segura utubana, e uma pessoa ser reconhecida em Janaúba, sendo reconhecida agora na Academia de Letras de Montesclarense, e para a importância dele para Minas Gerais, enquanto escritor, para o Brasil inteiro. Então, são histórias de pessoas que a gente tem que salientar sempre e bater palmas a toda hora que for possível. Então, é uma pessoa muito boa a conhecer, ele tem tempo, muito amigo, já ganhei até um livro que ele escreveu, ele me deu um livro. A importância do Zezão é o nome de Janaúba indo para a rede nacional. É um grande escritor, exime escritor, comparado com o Carlos Monte Andrade e até Cecília Meirelles. Então, o Zezão nos honra e abre espaço para novas gerações aqui em Janaúba. Fizeram parte da mesa de honra o presidente da Câmara de Vereadores de Janaúba, o Iris Lopes, o escritor, doutor Daniel Antunes Júnior, José dos Santos Neto e sua esposa, Luciene Nogueira. É uma emoção muito grande, porque ele sempre dedicou a pesquisa literária, a escrita, a contação de casos, o que tem levado muita alegria a muitas pessoas. E para a nossa família é motivo de gratidão. Esse momento é gratidão a todas as pessoas envolvidas nessa homenagem. A solenidade foi conduzida pelo sociólogo e jornalista Arnaldo Pereira, que fez uma breve apresentação da vida de José dos Santos Neto, o gorutubano Zezão, escritor e autor de vários livros, entre eles a obra Causos e Coisas. Esta é a primeira vez que o Instituto dá posse a um correspondente fora de sua sede. Esse título é um orgulho para Janaúba, Minas Gerais e para o Brasil. É uma satisfação enorme, um prazer enorme para Janaúba termos o nosso filho, filho da nossa cidade, o nosso irmão, o José dos Santos Neto, o Zezão, como indicado para fazer parte, ser membro correspondente do Instituto Geográfico e Histórico de Minas Gerais, um instituto de uma importância gigantesca para a preservação da nossa história. Lembrando que esse instituto já existe desde 1907, mais de um século, e é a primeira vez que é indicado alguém fora de Belo Horizonte para fazer parte desse instituto. Então, Janaúba se sente muito honrada, gratificada e agradecida. Principalmente aí é o doutor Daniel, que fez essa indicação, ele que é natural de espinosa, uma pessoa importantíssima no cenário nacional e mundial, e que indicou aí o nosso irmão Zezão para fazer parte. Então, nós estamos muito felizes e muito agraciados com essa indicação. Doutor Daniel veio exclusivamente para a posse. Ele foi nomeado pelo presidente do Instituto para prestar o título a Zezão. É muito gratificante você fazer amigos e conviver com eles, sobretudo como acontece aqui nessa formosa terra de Janaúba, de gente altiva, empreendedora e, sobretudo, hospitaleira. Cumprimento o nobre presidente da Câmara de Vereadores de Janaúba pela oportunidade de aqui estar com ele e com o nosso amigo Zezão, prestigiando um dos seus filhos ilustres, que é o José Santos Neto, pessoa largamente conhecida. Eu tinha o dever de apresentar-lhes o Zezão. Mas, na verdade, como dizia antigamente, ele é mais conhecido em Janaúba do que Níquel e Tostão. dispensa, portanto, de apresentação. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu dizia para o meu amigo Simeão Ribeiro que Janaúba é um admirável mundo novo, nascido do nada e nas barrancas do Murutuba. Cresceu e floresceu e hoje é um florão no norte de Minas. Gente boa, gente empreendedora, gente de civismo, gente de boa sociabilidade, gente que sabe fazer e cativar amigos. Nesse momento eu me sinto muito feliz em tomar posse como novo associado do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Eu sou associado correspondente. Há dois tipos de associado, o efetivo e o correspondente. Eu sou associado correspondente e eu tive a honra de ser indicado pelo grande mestre Daniel Antunes Júnior, que está aqui presente. É um grande escritor, grande memorialista, grande genealogista, uma pessoa fenomenal, uma pessoa extraordinária. Então é com muito prazer que estou aqui na Câmara de Vereadores, ao lado da minha esposa, ao lado do presidente da Câmara de Vereadores, ao lado do escritor Daniel Júnior, tomando posse como membro do Instituto. Eu fico muito feliz com esse acontecimento. No encerramento, Maria Clara, que redigiu a ata, fez a leitura de posse. Ata da solenidade de posse do senhor José dos Santos Neto, como sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, IHGMG, acontecido na Câmara Municipal de Janaúba, aos 16 dias do mês de março de 2024. Bacana demais, hein, pessoal? É muito bom trazer uma matéria como essa, que valoriza aqui o nosso município de Janaúba, e também essa posse que é importantíssima aqui para o nosso município, que pela primeira vez, um associado aí toma posse fora da sede. É isso mesmo, onde teve a presença de várias autoridades. Parabéns aí ao Zezão, parabéns a todos que estiveram presentes aí, a todos envolvidos. Parabéns também ao nosso diretor João Ricardo, que fez essa belíssima matéria aí no último sábado na Câmara Municipal de Janaúba.